Eu não te conheço, mas provavelmente a gente tem uma coisa em comum. Eu e você já pegamos o celular só pra ver as horas e acabamos engolidas pelo looping de coreografia, receita de bolo, fake news, o mundo tá acabando, fulano cancelado, fofoca do BBB, compra blusinha, mais coreografia, um pouco de skincare e fotos de gatinhos. E lá se foi uma hora que a gente nem levantou do sofá, mas tá exausta, ansiosa e levemente deprimida. Eu sentia muita dor de cabeça, muita questão de falta de ar, assim. Realmente como se eu estivesse sempre em pânico. Parecia que alguma coisa aconteceu e eu não sei o que era que ia acontecer, mas era sempre essa sensação esquisita. A real é que o nosso cérebro não foi feito pra lidar com esse tanto de informação e estímulo que as redes sociais trazem. E a nossa saúde mental tem ido cada vez mais pro rau. Será então que o único caminho é deletar tudo? Soluções utópicas não adiantam. A gente tem que trazer pra consciência atos automáticos.